Oi pessoal, vídeo de usados nas últimas três semanas aqui do canal, eu não consegui gravar na semana passada porque eu precisei me afastar um pouco das redes sociais aqui do YouTube, mas eu tô de volta, senti falta da energia positiva, do amor e do carinho que vocês sempre deixam pra mim aqui nos comentários, então decidi compartilhar com vocês tudo que eu usei nas últimas três semanas e três semanas, gente, foi o tempo suficiente pro clima daqui se modificar totalmente, tá começando a fazer calor, então os perfumes também estão se modificando, o meu gosto pro perfume também está se modificando e aí acabou ficando que essas três semanas tem uma mistura de perfume doce, perfume refrescante, perfume leve, perfume marcante, perfume romântico, perfume floral, uma mistura de tudo que são perfumes muito especiais, perfumes que eu gosto, com exceção de um ali que eu tô assim super enjoada, que é um perfume que eu selecionei pra acabar, mas agora chega de falar, vou pegar aqui aleatoriamente, mostrar aleatoriamente pra vocês e se tiver algum perfume que eu não gravei ainda a resenha, que vocês queiram saber mais profundamente, minha opinião, o que eu acho desse perfume, comenta aqui embaixo, tá bom, que eu vou preparar esse conteúdo com o maior amor e carinho do mundo pra vocês, um perfume que eu usei, que eu uso assim sempre, que é um perfume muito especial pra mim, porque ele me lembra a época que eu comecei a fazer estágio, a época que eu tava na faculdade, que é o Forever and Never da Dior, ele me lembra muito o Floraten Rose do Boticário, que era o perfume que eu usava na época que eu tava na faculdade, que eu tava fazendo estágio, e ele é um floral, assim, super discreto, super elegante, super feminino, então, assim, eu tenho essa memória olfativa muito boa, muito gostosa com ele, e pra mim ele é uma versão mais bem feita, mais equilibrada e mais elaborada do Floraten Rose, então esse perfume pra mim é muito, muito especial mesmo. O Sea, da Giorgio Armani, é outro perfume que eu usei, usei no sábado à noite, que eu tava mais arrumada, que eu tinha colocado jaqueta de couro, tava frio, usei ele, porque ele é um perfume mais adocicado, mais marcante, gosto de usar ele, assim, em ocasiões mais especiais, quando eu tô realmente vestida de acordo com o perfume. Usei o Wood Sage & Sea Salt, da Jo Malone, amadeirado, tem notas também salgadas, então, ele fica, assim, muito incrível, é um perfume que eu considero, assim, diferente de tudo, e é um cheiro que eu quero usar quando eu realmente quero um perfume que ninguém conheça, que ninguém tenha, que ninguém usa, aí eu pego ele. E também o Love Story, da Chloé, que é um perfume floral com fundo assabonetado, muito incrível, e esse aqui eu usei ontem, gente, ontem foi o dia mais quente do ano, provavelmente, provavelmente não, foi o dia mais quente do ano, aí pra comemorar essa mudança do clima, eu escolhi ele pra usar, e ele é um floral muito incrível, eu usei ele durante o dia, de manhã, e passei ele à noite também, porque ele tem essa sensação, assim, de sabonete mesmo, de banho tomado, mas é um perfume muito elegante, muito sofisticado. Bulgari Goldéia, que é bem marcado nas flores amarelas, ele tem bastante lang-lang na composição, tem almíscar, tem framboesa também, é um perfume que eu gosto de usar o ano todo, mas no inverno ele fica mais atalcado na minha pele, e no verão, no calor, ele fica um pouco mais quente, mas é um perfume muito marcante, é um perfume de Deus, é um perfume, assim, de mulherão mesmo, e eu usei esse perfume num dia que tava um pouco mais frio, então ele ficou mais atalcadinho na minha pele, mas é um perfume bem incrível mesmo, gosto muito dele. Acabei quebrando a minha promessa de não comprar perfume enquanto o outro não acabasse, porque eu tava querendo me mimar e, tipo, dar um presente pra mim, aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou comprar um perfume novo, e aí eu tava pesquisando lá no Fragrante, que eu cheguei nesse perfume, que é um perfume que fez muito sucesso aqui no YouTube, ele tava super hypado há uns anos, muita gente usava ele, muita gente falava que gostava dele, mas aí quando o perfume tá muito hypado, eu não tenho, assim, muita necessidade de conhecer ele, não tenho, assim, muita curiosidade, eu fico, tipo, espero dar uma acalmada no hype pra depois conhecer, e esse aqui, gente, foi muito engraçado, porque eu testei ele num dia e me apaixonei, e eu tô, assim, muito na vibe dos perfumes com flores brancas, tuberosas, jasmin, etc., e aí eu conheci ele, me apaixonei, e achei ele com uma promoção ali de quase 50% de desconto, aí eu comprei esse perfume, que é o Gucci Bloom, que tem bastante tuberosa, ele é um perfume que tem uma vibe vintage mais marcante e moderna ao mesmo tempo, aquele perfume que chama atenção e que não é enjoativo, eu usei, recebi elogios com ele, então é um perfume muito, muito incrível mesmo, um perfume maravilhoso, e não me arrependi de ter quebrado a minha promessa com ele, não. Outro com flores brancas, bastante tuberosa, mas esse aqui já é mais carregado, ele é mais dark, ele é mais sensual, ele é mais chamativo, é o Lanterdi, da Givenchy, que eu usei num dia que tava frio, usei durante o dia também, por mais que eu ache que ele tenha mais, uma cara mais noturna, ele tenha uma vibe mais noturna, eu senti vontade de usar ele, e aí usei, tava frio, e é um perfume marcante, gente, é um perfume poderoso, esse perfume realmente chama muita atenção, e é um perfume que arrasa, assim, sabe? É um perfume que quando você tá naquele mood de querer, tipo, se destacar, ele super funciona. Burberry Brit, ou de toalete, que tem um cheiro, gente, que me dá muita água na boca por causa da amêndoa, e aqui a amêndoa tá misturada com a citronela, tem também notas amadeiradas, então ele não fica, assim, muito enjoativo, não fica um perfume pesado, não fica aquele doce, assim, açucarado. Ele tem um cheiro doce, mas também uma pegada verde, então é um perfume que eu considero confortável e elegante também. Signature da Mont Blanc, que tem cheiro de protetor solar, praia, férias, coco, um cheiro cremoso, muito aconchegante, confortável também, um perfume muito, muito delicioso. Usei ele um dia à noite. Wild Blue Bell, da Jo Malone, que é um floral, com uma pegada ali meio aquática de melancia, usei também. Perfume leve, fácil de usar, versátil, nem um pouco enjoativo. Nectarine Blossom & Honey, também foi outro usado. Esse aqui, ele é mais adocicado, ele tem uma pegada mais gourmet, por conta do mel. Ele é classificado como um floral frutal gourmet. Doce, mas não é um doce, assim, sufocante, não é um doce óbvio, é um doce bem diferente, eu gosto bastante desse perfume. My Way, da Giorgio Armani, outro perfume com flores brancas, pra vocês verem, gente, como eu tô nessa vibe de perfumes com flores brancas mesmo. Esse aqui tem bastante tuberosa, um cheiro achicletado, muito feminino, alto astral, alegre, perfume luminoso. Ah, eu adoro esse perfume, gente. É impressionante, quando eu passo ele, eu fico até me sentindo, assim, melhor, eu fico me sentindo, mudo até, assim, a minha vibe. O Dupe e a Inspiração, o In Woman Red, da La Rive, e o Cipassione, da Armani, que são dois perfumes florais, frutais, muito femininos, muito elegantes, com fundo abaunilhado, mas nem um pouco enjoativo. São dois perfumes que dá pra usar o ano inteiro, que não cansam, que não embrulham o estômago, que não deixam a gente enjoada. São perfumes que eu, assim, considero até com cheiro de maquiagem, então, automaticamente, também me lembra uma mulher bem cuidada, uma mulher decidida, uma mulher empoderada. Estela, o de Toilette, da Estela McCartney, também usei. E esse aqui, gente, eu tô muito enjoada do cheiro, é o que eu tô usando pra acabar. Ele tava aqui em cima quando eu comecei, olha o tanto que eu já usei, e tô usando ele vários dias seguidos da semana, porque eu realmente quero acabar com esse perfume, que eu já tô de olho em outro, mas aí eu também não vou furar a minha promessa de novo, vou esperar ele acabar pra poder comprar. Mas esse aqui, gente, pra mim, eu não vou nem sentir o cheiro dele, sério, porque eu tô, assim, realmente muito enjoada, eu tô usando ele pra acabar. Mas ele é um floral muito marcado nas rosas, na peônia, então, é aquele tipo de floral que eu já falei pra vocês que eu tô cansada, que eu tô enjoada, que eu não tô mais com vontade de usar. É esse aqui, o Menta e Verbena, da L'Occitane, um perfume que até o frasco já diz tudo. Ele é muito refrescante, tem um cheiro de chá, perfume leve, um perfume que não fixa muito na pele, mas pra mim também não tem problema, porque eu uso ele pelo bem-estar que ele me transmite. E aquele perfume, quando tá extremamente calor, vai muito bem, porque ele é muito, muito fresquinho, muito leve. Omnia Paraíba, da Búlgari, o Omnia Verdinho, que tem um frasco muito, muito lindo e o conteúdo também é maravilhoso. Tem um cheiro floral, frutal, bem tropical, com cheiro de maracujá, com cheiro de drinks, com cheiro de férias. Então, é um perfume bem alto astral também. Luna Fascinante, da Natura, que é um perfume que na minha pele ele fica bem atalcado e, pra mim, ele é bem doce, gente. É um perfume bem doce. Eu acho que eu não vou conseguir usar ele muito no calor, porque ele vai me deixar meio enjoada. Lá no Brasil eu tentei usar, não consegui. Achei ele um pouco enjoativo, mas aqui pro inverno ele tava super de boa. E aí, pretendo dar uma guardada nele, pra quando o frio voltar, que eu espero que demore bastante pra voltar, porque eu tô realmente com saudade do calor. Mas esse perfume aqui, ele é doce, gente. É bem doce. Ele é bem elegante. É um perfume que eu acho que é bem construído também. Mas ele tem esse fundo atalcado, que é bem proeminente. Então, pode ser que ele fique um pouco enjoativo. Eu acho que ele vai ficar um pouco enjoativo no calor daqui também. Mas é um perfume que eu gosto também, e tenho na coleção, porque eu realmente uso quando tá mais frio. My Delicate, da La Rive, que eu já falei pra vocês, que é o meu perfume preferido da La Rive, porque ele é um floral romântico, leve, fácil de usar, que é dupe do Joy, da Dior. É um perfume que eu gosto muito de usar à noite, depois do banho, porque ele prolonga essa sensação de banho tomado. Ele tem esse fundo atalcado também, que é um atalcado mais puxado pro floral e não pro doce. E, por conta disso, eu gosto bastante de usar ele, assim, à noite, depois do banho, em casa, sem fazer nada, assistindo televisão, não tô maquiada, não tô arrumada, às vezes tô de pijama, gosto de passar ele. De Cerejeira, da L'Occitane, que é um perfume floral muito discreto, muito elegante, muito feminino também. Pra mim também tem cheiro de produto de autocuidado, então automaticamente é aquele perfume que me transmite paz, me transmite conforto, me transmite sensação de que eu tô bem cuidada pra mim mesma, e esse perfume é muito gostoso. Não tem também uma boa fixação, mas pra mim não tem problema, porque eu gosto realmente dele. E, por último, o Taste of Kiss, da La Rive, que é um perfume que eu acho que eu vou deixar guardado também pro frio, porque ele é doce, ele é dupe do La Noite Tresor, da Lancome, então tem notas de patchouli, tem notas de alcaçuz, tem notas de baunilha, tem notas de rosa, é um perfume muito chamativo, adocicado também, acho que ele vai funcionar mais no inverno, então provavelmente vocês vão demorar pra ver esse perfume por aqui. Eu vou tentar usar ele algum dia aí, durante o calor, assim, algum dia que esteja mais quente, mas eu não sei não se eu vou conseguir usar ele aí nos próximos meses, mas é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo, comenta aqui embaixo quais perfumes que vocês usaram, que vocês têm curtido usar aí nas últimas semanas, e é isso. Um beijo, e até a próxima! Tchau! Tchau!